Evangelho do dia com reflexão Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6 Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele Jesus lhes dizia Um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando Palavra da salvação Glória a vós, Senhor E este evangelho de hoje nos mostra Jesus numa de suas principais atividades Isto é, ensinando Ensina na sinagoga e percorre os vilarejos vizinhos ensinando As reações dos que estavam acompanhando, ouvindo Parecem seguir o mesmo esquema Numeroso grupo adere a Jesus e a seus ensinamentos E outra parte o rejeita Em Nazaré, onde ele havia passado a infância e a adolescência Jesus encontra grande rejeição, oposição A sua presença libertadora Tanto que ele extravasa num lamento Um profeta só é desprezado em sua terra Entre seus parentes e em sua casa A aversão ao mestre chega a tal ponto Que ele não consegue realizar ali nenhum milagre A seus conterrâneos faltam fé Falta abertura de coração Mas o carpinteiro, filho de Maria Segue o seu caminho levando a Boa Nova A outros povos, outras regiões Talvez mais receptivos A sua mensagem E hoje Deus quer falar também a cada um de nós Será que estamos abertos? Amém 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 Amém